Esse projeto Escola no Futuro, ele é uma das etapas do projeto Cidade Digital, município digital, que já é um projeto premiado aqui no município de Itauá, que há 11 anos atrás, no meu segundo governo, a gente implantou. Na época as pessoas achavam que era uma utopia, mas na verdade o pensamento de futuro, a linha do desenvolvimento, essa visão, já previa que a tecnologia da informação era um avanço sem retrocesso. Então a Escola do Futuro, por exemplo, eu que estudei em gerações passadas, ainda onde era o GIS e o quadro negro, hoje as coisas estão completamente diferentes. As crianças já nascem praticamente conectadas na internet, nas redes sociais, aprendem a mexer rapidamente com o computador. Então a nova forma de ensinar, de repassar o conteúdo pedagógico e que tenha mais condições de ter um aprendizado maior, prenda a atenção da criança, é isso aí. A gente tem também, a administração tem que avançar com o tempo e acompanhar as mudanças do tempo. E a tecnologia, com certeza, eu acho que é o maior avanço desse século, podemos dizer, principalmente dessas últimas gerações. Então a Escola do Futuro chega para ir no Projeto Pioneiro. Aqui em Itauá nós estamos colocando as lousas digitais e os tablets para os 400 alunos da rede municipal na Escola Joaquim Pimenta e na Escola Júlio Rego. E vamos implantar nas demais escolas do município, que nossas escolas já têm todas as salas de aula climatizadas, as escolas da sede. Nós estamos ampliando para também chegar nos distritos, enfim, construindo mais novas escolas, escolas de tempo integral. Hoje já 15% dos nossos alunos já estudam na escola em tempo integral. Então esse modelo que a gente vai avançar cada vez mais. Eu tenho certeza que a Escola do Futuro vai proporcionar um ganho de aprendizado muito grande. Nós já estamos acima da média do Estado, do SPAES, e acima do IDEB, a nossa média do Itauá. Eu tenho certeza que com esses novos projetos nós vamos conseguir um destaque muito maior nos indicadores da educação. Eu creio, acredito e vamos implantar para as demais escolas da rede municipal. Vai ficar em todas as escolas da rede municipal, escolas da sede e dos distritos. Esse primeiro projeto nós fizemos com recursos próprios do município e como o Itauá tem uma rede de muitos mil alunos, chegando até próximo de 14 mil alunos, para chegar a todos a gente vai precisar de um recurso, de receita. Isso aí o deputado Domingos Neto, através de uma emenda parlamentar dele, para esse ano ele vai destinar uma emenda para o parlamentar dele para poder apoiar esse projeto e a gente fazer em largo alcance e em forma mais rápida.